Olha a história que nós temos pra você aqui no Balanço Geral. Um bebê de cinco meses é deixado na creche, na Grande São Paulo. Horas depois, o pai da criança recebe uma ligação, dizendo que a filha estava morta. Ana Beatriz estava há apenas um mês na creche e a gente descobriu que a creche já é alvo de outras denúncias. A dona da creche, inclusive, já foi autuada pela Prefeitura por atividade irregular de ensino. A Luciana, que é a dona da creche, vai falar pela primeira vez o que ela diz sobre as denúncias. O que ela conta sobre o que aconteceu neste dia em que Ana Beatriz morreu. A mulher que recebeu a Ana Beatriz na creche colocou a bebê pra dormir e cerca de uma hora depois percebeu que a menina não estava mais respirando. O que ela tem a dizer? A declaração de óbito aponta que Ana Beatriz teve morte súbita. Os pais estão inconformados e querem saber o que realmente aconteceu. Eu vou colocar pra você, a partir de agora, uma reportagem comovente. Quando a gente fala de ter empatia, é você se colocar no lugar do outro. E muitas vezes, se colocar no lugar do outro é você sentir a dor que o outro sentiu. Imagina o que é pra um pai, pra uma mãe, receber uma ligação e nessa ligação você recebe a seguinte mensagem. Venha até a creche, venha até a escola, venha até o local onde a tua filha está. Mas o que aconteceu? Venha que você vai saber. E aí você pega o carro onde você estiver e você sai correndo e chega no local. Chegando lá, você descobre que o teu filho morreu, que a tua filha morreu. Você entregou o teu filho a uma hora bem, com saúde. E uma hora depois você recebe uma ligação que o teu filho ou a tua filha não está respirando. A diretora da escola vai falar pela primeira vez. Reportagem inédita, balança. Como pode a vida de uma mãe e de um pai ser destruída de uma hora pra outra? Vou dizer assim, mano, o papai chegou. Como o papai vai chegar? E quem vai me receber? Essa é a única pergunta que eu faço. Tormento da Adriana e do Claudimar começou na última quarta-feira, dia 23. Era por volta de seis horas da manhã quando a Adriana deixou a filha de apenas cinco meses na creche que fica no bairro Jardim Jacira em Tapecerica da Serra. A mãe conta que quando deixou a bebê ela estava bem sorrindo. Depois seguiu para o trabalho. Mas às nove e vinte e um o telefone do Claudimar tocou. Falou ao seu Cláudio aconteceu uma tragédia aqui na escolinha. Falei, o que foi, Luciana? Sua filha está morta. Ela falou assim, sua filha está morta. Como que ela morreu, Luciana? Ela falou para mim assim, eu não sei. Eu não vi. Você me desculpa? Já no hospital, o casal encontrou a filha sem vida. Muito doloroso, muito, muito. Eu não consigo acreditar ver minha filha daquele jeito. Não consigo. Ela chegar e entregar a mochila dela do mesmo jeito que foi. Ela me entregar a mochila dentro do pronto-socorro e me entregar e falar desculpa. E aqui está as trocas de roupa. As trocas de roupa da minha filha. E agora não vai vestir mais. O laudo médico constatou que a criança teve um edema pulmonar e morte súbita. Eu quero saber o que causou o edema pulmonar. Porque não acontece assim, porque a minha filha não tinha problema respiratório, a minha filha não tinha bronquite, minha filha não tinha asma, minha filha não tinha problema nenhum de saúde. Nós estamos agora na creche que era frequentada pela Ana Beatriz. Já aqui na entrada nós encontramos vários brinquedos e a Luciana conta que assim que chegou aqui na escolinha, ela colocou a Ana Beatriz neste carrinho aqui. Depois de uns 40 minutos balançando a criança, ela adormeceu. A Luciana então colocou a Ana Beatriz aqui neste cantinho e foi receber e cuidar das outras crianças que estavam chegando neste mesmo horário. Horas depois, a Luciana então percebeu que a Ana Beatriz não estava mais respirando. E imediatamente, segundo a Luciana, ela ligou para o corpo de bombeiros, para o SAMU e também para a polícia. O corpo de bombeiro falou, faz parada cardíaca, eu fiz, boca a boca eu fiz e eu não sentia mais ela. Antes mesmo da morte de Ana Beatriz, a creche já teria sido alvo de outras denúncias, entre elas, as condições precárias do local. A creche passou por uma vistoria da vigilância sanitária que constatou que o local era insalubre. Em nota, a prefeitura de Itapecerica da Serra ainda informou que em março deste ano a proprietária da creche já havia sido autuada pela atividade irregular de ensino e determinou que as atividades fossem paralisadas até a sua regularização. Sobre o caso de Ana Beatriz, um boletim de ocorrência de morte suspeita foi registrado e agora o caso é investigado. Eu quero saber realmente o que aconteceu, gente. Porque se for uma fatalidade, acontece, pode acontecer. Se for imprudência, eu quero justiça. Está aí. A família tem razão. Para um caso como esse, a melhor coisa é aguardar o resultado dos laudos. O que os laudos vão dizer? Exatamente isso. O laudo do Instituto Médico Legal é que vai definir a causa da morte. Porque fica essa interrogação e aí eu acho que é fundamental a partir do instante em que o laudo define, a menina teve morte súbita, foi morte natural, o que foi? Para os pais a garota não tinha nada, nada. Ah, mas a creche ali tem problema, já teve problemas. Agora, eu duvido que alguma pessoa que tome conta de uma creche queira a morte de uma criança. Às vezes, tem gente que é relapso. Mas, fundamental, o laudo vai sair daqui a uns dias e esses pais vão ser confortados para saber o que realmente aconteceu.